Bem, agora a Amanda Nara, vamos falar sobre Jade Picon, porque parece que ela deu um xilique. Qual foi o motivo? Ai gente, um perrenguinho chique, né? Perrengue chique? Perrengue chique. Qual foi o perrengue? Ai gente, foi uma baratinha. Ah não, peraí, não, não, não. Não, gente. Não, não, não. É sério que a pauta é essa? Perrengue chique, tem medo de barata? Não. Baratinha, gente, ela deu xilique. Nossa, eu tenho pavor de barata. Eu vou contextualizar para vocês, Jade Picon está na Tailândia, tá gente? E a convite aí de uma joaileiria muito luxuosa, tá? Porque ela não vai assim pagando, né? Ela vai nos arrobas de luxo. E aí, o que acontece? Ela estava lá num carro, né? Bem cultuado, da cultura deles lá da Tailândia, num carro bem diferente. E aí ela estava lá e tudo, curtindo o momento. E aí do nada uma barata surge e ela fica surtando, gente. Baratinha, não. Baratinha. Amanda, pelo amor de Deus, Amanda. É isso. Vamos ver o vídeo. Tem áudio. Vamos ver? Olha aí. Só isso, gente. Vamos ver. Olha, eu vou falar um negócio. Eu não tenho medo de bandido. Eu não tenho medo de político. Eu não tenho medo de gente que se diz poderosa, que é corondel. Mas se botar uma barata na minha frente, colega, rapaz, é o grito. Nossa, eu fico desesperado. Não sei se é uma mistura de medo com nojo. Eu acho que é uma coisa de criança, que desde criança que eu tenho um pavor de barata. Olha, eu acho assim, eu concordo em partes com esse chileque da Jade, tá? Ah, já mudou a casaca? Não. Não, o lado não vem, não, que agora há pouco você estava dizendo que era uma baratinha. Eu pensei o quê? Uma baratinha francesa, né? Mas aí a barata da Tailândia é um pouco exagerada. Não, é porque assim, gente, barata brasileira, é tipo assim, eu só tenho medo das voadoras. As que ficam no chão tranquila, a gente só mata e pronto. Nossa, assassina. E bomba! A da Tailândia, meu amor, é um turuquinho, assim, enorme. Então, por que tu disse que era a frescura dela? Mas é porque, gente, pelo amor de Deus, gente, isso pauta de baratinha, não dá, amor. Bem, esperando essa reação da Amanda Nara, a gente trouxe aqui três baratas para ela segurar. Traz aí, por favor. O quadro já foi extinto, você não está entendendo, o quadro já foi extinto. Mas era chileque, você falou que era chileque. Não, para mim é chileque, gente, é só pegar a chinela e pronto. Você tem medo de barata, Ju? Não mais, eu já passei por uma fase que eu precisava enfrentar as baratas para o meu marido, meu ex-marido, graças a Deus, graças a Deus já é ex. Porque o meu ex-marido tinha medo de barata, então eu precisava matar a barata. Mas, tipo, então, quem gritava era ele. Não, quem gritava era ele. E aí, se eu não matasse a barata, ele gritava comigo. Olha! Mas tá aí, gente, já ficou onde eu te lique, com a baratinha tailandesa, tava lá no Tuk Tuk, que é o carro lá. Qual é o nome? Tuk Tuk. É assim mesmo? É, é assim mesmo. É assim, né, gente? É, Tuk Tuk, gente. É um carro bem comum, foi na Tailândia. Foi na Tailândia já, ele? E aí ela tava lá, hein? Já sabe. É porque a ele já fez um programa de turismo, então ela já viajou pra tudo que é lugar, não foi? Você já encontrou baratinhas tailandesas? Tem medo de barata, Helen? Morro, por favor. Não tem medo de cobra. Não tem medo de cobra. É mesmo? Nossa, o Erlano não podia saber disso. Não, mas isso é bom. Isso só mostra que a gente tem uma repulsa de barata, realmente, porque a pessoa carrega... É nacional. É, carrega um jacaré, uma cobra não tem medo. Minha mãe tem pavor de cobra. Então ela vê uma cobra, ela desmaia na hora. Eu tenho, eu já peguei uma piton, cinco metros. Piton? É piton, é. Cinco metros. Nossa, gente, que isso. Eu tô traduzindo o que você tá falando pro povo de casa, que a gente não tô te ouvindo, Nossa, gente. Agora, rato também não dá. É, rato é pesado. Rato é pesado. Eu não gosto de aranha. Aranha também não. Não, aranha não, eu congelo. Tem gente que às vezes fala assim, ó, sai, 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 vai pra fora. Eu não consigo, gente. Mas é o que isso aí? Para aranha? Não, pra tudo. Sai, bichinho. Sai, bichinho, sai. Tem gente que não gosta de matar. Já pensou pra carrega e gira? Ô, filha, sai, 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 vai, vai, vai. Gente, me perdoem se eu estiver sendo maldosa, mas eu não tenho coragem de só jogar, eu mato. Você é aranha fóbica. Você já tá sendo cancelada, você tá no Strand Topic já. Ela mata tudo, mata aranha, mata barata. Meu Chita pegou uma chinela, cara, não dá. Aquela música, ela deu uma chinelada na barata dela. Igual nessa situação aqui. Alguém corta o microfone da Relântina, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Valda Lúcia, tem medo de barata? Olha, não. Que? Não, não tenho. Nem da voadora. Nem da voadora? Não, a gente quer medo, não. Acho que a gente tem mais um nojo, né? Assim, passa por lugares onde a gente nem imagina e pode trazer uma série de doenças. A gente acaba com um certo nojo e receio dela encostar na gente, né? A gente tenta se esquivar assim quando é voadora. Mas a que tá no chão eu faço que nem a Amanda, assim. Não, é bom que ele acabou de dizer que ele luta uma capoeira, né? É, faz quase isso quando é as voadoras. Agora, se a gente for sentir nojo de tudo que a gente acha que passou por tantos lugares, a gente vai ficar... Lá vai. Tava demorando. Em plena sexta. Hoje até que pode, a gente dá um prazer livre, porque é sexta, né? Ela passou a semana toda quieta. Acho que é porque a Juliana chegou aqui. Não tô sem, não tô nem um negocinho aí. Tava demorando ela levar a história. Amigo, se for por isso, a gente vai dar chinelada em várias coisas. Senhor, condições, né, Valda Lúcia? Minha nossa senhora. Meu Deus do céu. Mas, então, Valda Lúcia não tem medo de baratas. Erlan, infelizmente, já está sabendo dessa informação. Então, boa sorte pra você. E é isso. É isso que eu tenho pra dizer pra você, viu, Valda Lúcia? Não, eu falei que não tenho medo, mas nojo tem. A gente imagina. Engraçado que quanto mais a gente foge da barata voadora, mais ela vem pra cima da gente. Parece que ela mira, né? Eu vou voar. Não foge, não. Não dá, não. Tá desse jeito. Que horror. Meu Deus, não adianta. Bem, enfim, vou botar. Ah, vou pegar a mandia e colocar ela naquelas cápsulas. Cheia de barata. Bora ver se dá certo. Não é? Claro que não vai dar certo. É frescura, amiga. Claro que não vai dar certo. É só uma baratinha. É só uma baratinha. Urias, por favor, bloqueio o Erlan, pelo menos uns três dias. Bem, seguinte. É...